Oi, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o kind constraint. Então, a gente já falou muito, né, sobre o que está aqui à direita, né, dessa setinha mais gorda aqui, né. Então, do lado esquerdo a gente já sabe, a gente já falou nos vídeos anteriores, que é a restrição de tipos, mas o que está à direita é o tipo da função, né. Então, a gente avaliou os kinds desse cara do lado direito, os tipos do lado direito, mas a gente não fez nada ainda do lado esquerdo. Então, vamos dar uma olhadinha nesse cara do lado esquerdo aqui, para ver o que a gente consegue tirar a partir dele. Então, vamos primeiro pintar, pegar o tipo de show, né, vamos ver se isso é possível. Bom, o GHCI já reclama para a gente, porque, bom, como eu tinha falado no vídeo anteriores, né, o tipo pega o tipo de um valor, que está vivendo o nível dos termos, e devolve o tipo dele, ou seja, ele sobe no nível. Mas show, né, é um cara que está aqui na assinatura de tipos da função. Então, ele vive não no nível dos termos, mas ele vive no nível dos tipos, né. E no nível dos tipos, para a gente pegar alguma coisa semelhante, tem que pegar o kind de show. Vamos pegar o kind de show e ver o que ele fala para a gente. Hum, olha só que interessante. Até agora, quando a gente pegava o kind de alguma coisa, era tudo cheio de type, né, de asteriscos. É a primeira vez que a gente pega o kind de alguma coisa e volta a uma constraint, né. O que é essa constraint? Bom, essa constraint é basicamente essa aqui, né, show de A é a constraint. Então, olha só o que ele está falando. Se você me fornecer um tipo, que aqui é o tipo A, eu te devolvo uma constraint. Então, show de A vai devolver uma constraint. Legal. Se a gente fizesse, então, o tipo de show de inteiro. Eu devolver aqui o kind, desculpa, o kind do show de inteiro. Ele vai devolver aqui uma constraint. Muito bem, ele aplicou esse inteiro a esse parâmetro aqui e devolveu esse kind que está aqui. Interessante. Legal. Existem outras coisas que são um pouquinho diferentes. Vamos ver uma outra classe de tipos muito famosa. A classe de tipos functor. Vamos ver o tipo de, o kind de functor. Se a gente pegar o kind de functor, olha só o que ele fala para a gente. Olha, se você der para mim um construtor de tipo que recebe um parâmetro, eu te devolvo uma constraint. Ok. Mantendo isso em mente, vamos pensar o seguinte. Será que a gente é capaz de criar um functor de maybe? Tanto é que ele já existe, né? Então, se eu perguntar o kind de functor de maybe, eu vou passar com um parâmetro para ele. Um tipo é do kind tipo para tipo, né? Que é o que ele espera. Então, se eu fizer isso, funciona. Se eu pegar o kind de maybe, ele encaixa, né? Isso aqui encaixa com isso aqui e está tudo certo. Beleza. Perfeito. Mas o que acontece, por exemplo, se eu tentar pegar o functor de um inteiro? Aí ele vai reclamar, né? Ele vai reclamar e vai falar, olha, eu estou esperando um cara, aqui o functor, né? Dizendo para a gente, eu estou esperando um cara desse kind aqui. Mas se você passou um kind, é um tipo, né? Não é uma função que dá de um tipo, devolve um tipo. É só um tipo. Então, não dá para criar um functor para int. Legal. Então, visto isso, vamos agora tentar brincar um pouquinho em criar uma lista, né? Mas essa lista vai ser uma lista um pouquinho diferente. Essa lista, ela vai ter a seguinte característica. Ela vai ser uma lista de elementos de um tipo que tem a restrição show. Ou seja, eu posso, para todos os elementos dessa lista, eu vou conseguir transformá-los em string. Então, para isso, vamos começar criando o nosso tipo, né? O tipo que vai ser a nossa lista. Então, eu vou criar aqui um data, lista show. Lista show vai ser para um tipo paramétrico, né? Porque eu posso guardar qualquer coisa que eu quero, tipo A lá dentro. E ela vai ser uma lista show que armazena uma lista de A. O negócio aqui é que agora eu preciso colocar uma restrição em A. Não pode ser qualquer A. Eu quero que essa lista A, ela seja só para coisas que podem ser mostradas, né? Do tipo da classe show. Então, para isso, eu vou usar uma extensão chamada Gadget. Gadget vai ser visto na próxima série de vídeos, depois dessa de Kinds. Mas não tem nada de difícil sobre usar Gadgets. A diferença é que, ao invés de criar um construtor de valores implicitamente assim, eu vou usar uma sintaxe que é muito parecida com função. Então, eu vou fazer o seguinte. Lista show é uma função que, dado uma lista de A, devolve um valor do tipo lista show de A, né? É só isso, né? Então, é só uma maneira diferente de mostrar. A gente vai ver com detalhes por que isso aqui é interessante nos próximos vídeos. E para usar essa sintaxe, eu preciso tirar essa extensão Language Gadget. Gadget significa Generalize ou de Break Data Types. Mas isso vai ficar mais em detalhes nos próximos vídeos. Bom, ok. Só que agora que eu tenho essa sintaxe de função, agora eu consigo colocar a restrição que eu queria antes, né? Então, eu posso colocar... Posso colocar o Pro, mas eu posso simplesmente colocar assim, né? Show de A, lista show de A. Então, agora é impossível você criar uma lista, uma lista show, show que contenha elementos do tipo A, mas que não armazene, mas que não sejam da classe de tipo show, né? Ficou impossível. Então, agora a gente pode implementar algumas coisas interessantes, né? Então, deixa eu recarregar esse cara aqui. Eu posso criar uma lista show de 1 até 10, por exemplo. Ah, sim, né? Eu preciso, apesar dos meus elementos internos serem show, né? Os meus elementos... A minha lista em si, ela não é show, né? Então, eu preciso... Falar isso para a lista. Para falar isso, para você declarar um DataTact usando gadgets, é um pouquinho diferente. Tem que falar aqui deriving instance show de lista show de A, né? Para fazer isso, eu tenho que colocar uma outra extensão, stand alone deriving, mas isso aqui seria quase a mesma coisa que eu tivesse feito isso aqui, tá? Só para... Depois a gente vai ver mais detalhes. Seria equivalente isso aqui se eu conseguisse colocar aqui um show de A, alguma coisa assim, né? Mas isso aqui é ilegal, né? Isso aqui não pode ser. Então, a gente, para fazer essa mesma coisa, deriving show, é claro, no final, né? Então, para fazer a mesma coisa, a gente fez isso aqui com essa sintaxe, que aí, como é a sintaxe, que além das funções, eu consigo colocar a extensão. Beleza. E aí, com esse tipo de dados, eu posso criar uma função map, por exemplo, né? Então, deixa eu recarregar. Agora, lista show está funcionando, né? E se eu pegar qualquer elemento de lista show, eu posso imprimir. Muito bem. Então, vamos dizer que eu quero imprimir cada um dos elementos, chamar uma função print, por exemplo, neles ou qualquer outra coisa. Eu somar um em cada um dos elementos. Numa função map. Então, eu vou criar a minha função map lista, que vai ser justamente isso. Então, dado uma função de que vai para A, para B, uma lista show de A, eu devolvo uma lista show de B, né? Por que o tipo é assim? Porque, bom, para cada elemento da lista show, que é do tipo A, eu vou aplicar essa função e eu vou ter que corresponde a um elemento tipo B, que é a lista show de B. Então, map lista, é uma aplicação bem simples, vai ser lista show de XS, que são os elementos que estão ali dentro, vai ser igual a lista show de map, map, faltou F aqui, né? map F de XS, né? E aí, ele está reclamando de uma coisa para a gente. O que ele está reclamando? Bom, eu estou aplicando uma função num cara que é do tipo A, num cara que é do tipo B. Só que para eu poder criar uma lista show, o B tem que ser da classe show também, né? Porque tem essa restrição no construtor. Só que eu não sei nada a respeito de B. Então, aqui eu preciso colocar um show B para conseguir poder funcionar. Beleza. Temos a nossa função map. Mas espera aí, né? É uma lista. Eu tenho uma função map. Então, eu poderia pensar que eu quero criar uma função, uma instância, né? Estou dizendo, de functor, para a minha lista. Então, a minha lista show aqui, where, e o fmap vai ser exatamente igual ao meu map lista. E com isso, agora eu consigo usar tudo o que traz do functor para mim e tudo mais, né? Vamos ver se isso aqui funciona, né? Então, vamos tentar compilar esse cara aqui. A hora que eu compilar esse cara aqui, olha só o que ele está falando para mim. Vou conseguir aumentar aqui. Olha só o que ele está falando para mim aqui, olha. O mesmo problema que a gente tomou na nossa implementação do map lista. Olha, não tem nenhuma instância de show B que está surgindo do uso do map lista. Porque o map lista precisa saber que o B é do tipo show. Mas, o tipo do fmap é A para B, F de A, F de B. F de A, F é um functor, né? F de A, F de B. Olha só. Não tem a restrição show aqui. Ele está falando adicione show no contexto da função fmap. Não, mas eu não posso colocar uma assinatura de tipos aqui. Porque a função fmap, ela está dizendo aqui implicitamente, não está escrito, né? Mas ela está dizendo que ela funciona para todo A e para todo B. Ele até escreveu aqui explicitamente, para todo A e para todo B. Mas, a minha função map lista não funciona para todo A, para todo B. Funciona para todo A, que é show, né? Porque a lista show é, tem elementos de facção show, mas para todo B, que também é show. E o functor não tem essa restrição. Então, por esse caminho, a gente não consegue continuar. O mesmo, esse mesmo problema, exatamente esse mesmo problema, ele acontece no dataset. o dataset. Então, existe um tipo, chamado set, que guarda elementos sem repetição, um conjunto. E o dataset, ele exige que os elementos que você coloca dentro dele, sejam da classe de tipos ord. Por que da classe tipo ord? Ele monta isso, por exemplo, numa árvore, e aí, toda vez que insere o elemento, ele vê na árvore ali, para ser rápido de buscar, esse elemento está contido ali dentro. Mas o set não tem uma instância de functor. Justamente porque não dá para implementar desse jeito. Por outro lado, o set, ele tem uma função que é o map. Então, deixa eu colocar um qualified aqui. O porto qualified dentro da set, as... Então, deixa eu... mas eu vou ter que carregar de novo, não importa. Atalify. Eita, set, é, set. Muito bem. Então, se eu perguntar, por exemplo, o tipo de set.map, olha só o que ele fala para a gente. Para você fazer o map no set, você tem que ter um B, que é do tipo word, A, para B, recebe um set de A, devolve um set de B. Compara essa assinatura com o tipo do nosso map lista. Map lista. Vou tratar com o erro aqui. Vou pegar. É isso. Então, vamos comparar esses dois tipos. veja só, eles são muito parecidos. Esse set.map é a ord de B, mas aí depois é uma função de A para B, set de A, set de B. Show de B, um A para B, lista de A, lista de B. Então, eles são muito parecidos. E esse cara aqui, a gente viu que tem um kind, né? É um kind, que a gente aplica um tipo, e a gente tem uma constraint. Ou seja, ele é um tipo que vive ali no livro dos tipos, que tem um kind, constraint. Será que a gente consegue usar isso para criar a nossa versão do functor que leva isso em consideração? Então, vamos escrever aqui. O que eu gostaria, de verdade, é algo dessa cara, com essa cara aqui. Functor, vou chamar de functor plus, Um functor mais, assim, um functor 2, pode ser. E o functor plus, é... Bom, primeiro vamos comparar com a definição do functor padrão, né? A definição do functor padrão é class functor GF, onde, e aí tem as definições aqui. Então, o meu functor plus, ele vai receber, não só um tipo paramétrico aqui, né? Como é o nosso set, como é a nossa lista, ou seja, um tipo que recebe um... um tipo e devolve... um tipo que é do kind, a... dado um tipo, ele devolve outro tipo. então, ele vai receber isso, né? Desse jeito assim, né? Isso aqui não é válido, né? Eu só estou colocando para a gente enxergar o que está acontecendo. E também vai receber aqui, por exemplo, a nossa lista, a nossa constrante, por exemplo, show. E aí, eu implemento a nossa versão do... do fmap aqui. esse é o meu fmap plus, por exemplo. fmap plus, como é que ele vai funcionar? Então, primeira coisa, vamos dar nome para essas coisas aqui. Eu vou só inverter a ordem aqui, então eu vou colocar primeiro a constrante, que é o que eu estou interessado, que no caso aqui é o show, por exemplo. E a... o tipo que eu estou interessado em trabalhar por costume, né? Tipo, os funtors são fs, né? Em rascal. E qual que vai ser o tipo da minha fmap plus? Bom, ela tem que ser, então vamos olhar aqui, vamos nos inspirar no set, no map list. Ela vai ter que ser do tipo, a constrante de um tipo B, então vai ser a constrante de um tipo B aqui, não sei qual que tipo é esse, pouco importa, porque vai depender da função que eu vou receber. E aí, dada essa constrante, eu vou receber um valor do tipo, uma função do tipo A para B, vou receber um funtor que contém elementos do tipo A e depois um funtor que contém elementos do tipo B. Então, essa implementação ainda não funciona, mas vamos comparar com a implementação do functor que a gente tinha. A gente colocou um parâmetro a mais aqui, que é a constrante, né? E a gente aplicou a constrante logo no início da nossa fmap. Para quê? Para que ele fique mais com a cara desse cara aqui, para que ele fique mais parecido com esses. Então, dado uma constrante e um tipo, dado uma função e um container, eu devolvo um container com o tipo alterado. Então, dado uma função e um container, eu devolvo um container com o tipo alterado, ou seja, da aplicação das funções aqui. A diferença tem essa constrante. Isso aqui não vai funcionar, ele vai reclamar de algumas coisas. A primeira reclamação que ele está dizendo é que, por padrão, em Haskell, a typeclasses com duas, com dois tipos, dois parâmetros, não são permitidos. Para permitir isso, eu tenho que ligar essa extensão multi-param typeclasses. Beleza. Feito isso, ele continua reclamando. Aí, ele está falando o seguinte, olha, você está usando essa constrante aqui do jeito que eu não conheço. O que é isso aqui? Esse C aqui é uma constrante? É um tipo? Não estou gostando, mas se você quer usar isso desse jeito, se você quer usar uma constrante como uma variável e aplicar constrante aqui, tem que usar essa extensão constraint kinds. Tudo bem. Por que não? Não botar essa constrante também. Ele continua reclamando. O que ele está reclamando agora? Está falando allow um beagle types. Bom, o problema que está acontecendo aqui é, na verdade, um pouquinho diferente. O que está acontecendo aqui é o seguinte, imagina que a gente vá passar como parâmetro para esse cara uma lista, né? Vamos dizer que o F é uma lista. Então, eu estou criando uma instância para a lista. .plus para uma lista, vamos dizer que a nossa aqui é lista o set, por exemplo, o set pede o word, o set, o word, estou criando esse cara aqui. Mas o que impede alguém chegar mais tarde e falar o seguinte, olha, insta.plus para set, agora vamos dizer que é só ec, vamos dizer que esse cara fosse uma super classe de ordem, né? Ou eu crio uma super classe de ordem e coloco aqui. Se eu fizer isso, como que o compilador vai saber decidir entre esse ou esse? Como que ele vai decidir entre um e outro? Por isso que ele está falando que esses caras aqui são ambigos. Eles são ambigos porque ele não vai saber decidir um e outro. Então, o que a gente vai prometer para o compilador é o seguinte, olha, eu prometo para você que para um dado container, para um dado f, para lista show ou para set, só vai ter uma constante. Não vai ter duas instâncias desse tipo. O que acontece se tiver? O compilador vai dar um erro e vai falar você mentiu. Basicamente é isso. Para dizer que dado um f, só existe um c, ou seja, que f determina unicamente c, a gente vai usar uma outra extensão que se chama Functional Dependencies, que basicamente a gente vai escrever f determina c. Para usar isso, tem que ligar a extensão aqui também. Terei extensão, coloquei a extensão Functional Dependencies ali. Muito bem. Está ficando com uma cara melhor, isso aqui parece que já está compilando, ele está reclamando do import que eu não usei, então eu vou criar esse import daqui. Mas a gente pode ir um pouquinho além. O que eu quero fazer aqui? Não quero anotar esses tipos aqui, porque essa classe de tipos está começando a ficar um pouco complicada, então eu quero anotar esses tipos. E aí eu posso usar uma outra extensão para anotar os tipos. Para dizer o seguinte, olha, Contour Plus ele é do seguinte é do seguinte Kind, melhor dizendo, para anotar os Kinds. Ele é do seguinte Kind. Eu vou receber um tipo, na verdade um construtor de constraints, esse cara aqui, por exemplo, o Show, ou o Word, então se eu perguntar o Kind do Show, isso para a constraint, se eu pegar o Kind de Show, é o tipo para uma constraint, então eu vou receber um tipo para uma constraint. esse cara é o C, eu também vou receber um F, um F, qual que é o Kind de F? O F é um tipo paramétrico, então se eu olhar de novo o Punto, aqui em cima, ele tem esse Kind aqui, é um tipo paramétrico, dado um tipo eu devolvo o outro. Então ele vai receber um construtor de tipos paramétricos, vou colocar em uma tela só para ficar mais fácil de ver, construtor de tipo paramétrico, e dado um construtor de constraints e um construtor de tipos, eu vou devolver uma constante. Muito bem, aí agora tem um monte de coisas que estão acontecendo aqui, que ele está reclamando. Primeiro, para usar esse tipo de anotação aqui, para indicar o Kind das coisas, eu preciso ligar a uma outra extensão que é Kind Signatures, estou colocando a assinatura de Kind, muito bem. Segunda coisa que ele está reclamando, que ele não sabe o que é Constraint, eu tenho que fazer um import para que esse símbolo entre no escopo, então eu vou fazer um import Data Kind, está aqui. o que mais que ele está reclamando agora? Vamos ver. Então, ele está falando, olha, você tem que habilitar Kind Signatures, mas agora também quero adicionar Stand Alone Kind Signatures, que é quando eu tenho uma assinatura separada desse jeito aqui. Esse cara implica o outro, então eu posso tirar esse cara aqui e está resolvido. Ok, então agora eu tenho o meu Functor Plus. Agora eu posso tentar criar uma instância dele para a nossa lista. Instance de Functor Plus para a lista show. O primeiro parâmetro é o Construtor de Constraintes, então é um show, né, que é o nosso cara aqui. Essa lista é show. Qual que é o segundo cara? É o Construtor de Tips, é o lista show. O er, e agora eu posso implementar o meu fmap Plus como simplesmente sendo um map lista. Ele está reclamando de alguma coisa aqui. O que ele está reclamando? Deixa eu compilar o terminal aqui, que o erro é mais completo, é mais fácil de enxergar. E um não, aqui ele compilou. Ué, está salvo. Eu acho que ficou meio bobo o meu lembro de server aqui. Deixa eu reiniciar o bicho. restarts. Parece que é bom de gosto. Né? Beleza. Vamos testar esse cara, vamos ver se funciona. Ah, então eu tenho aqui uma lista que eu já tinha criado. uma lista show de 1 a 10. Eu posso fazer um fmap plus, multiplicar todos os elementos por 2 da minha lista show de 1 até 10. Se eu rodar esse cara aqui, está lá, 2, 4, 6, 8, até 20. Perfeito. Será que a gente consegue fazer isso para o set também? Então, deixa eu importar o set de novo aqui, qualify data set ss. Eu posso criar a minha instância aqui. Instância . plus de a ord, que é o set pede, s.set where fmap plus vai ser igual ao s.map Né? Esse cara aqui. Perfeito. Vamos ver se esse cara aqui funciona. Então, eu preciso criar um set, né? set from, tem que recarregar primeiro. set ponto from list de um, vamos colocar outras coisas aqui para que vocês saibam diferente, né? Vamos colocar de 11 a 20. Eu tenho meu set de 11 a 20. E aí, agora, eu quero fazer um map nele, né? Então, fmap plus e multiplicar todo mundo por 2 também, por exemplo, do meu set. Para que eu fizer isso, olha lá, 22, 24, que vocês queram o que a gente esperava. Legal. Então, agora a gente consegue implementar algo muito parecido com o functor para coisas que a gente não conseguia implementar para um functor antes. Mas tem um tipo que a gente gostaria de implementar, um functor plus, é um tipo que a gente usa functor o tempo inteiro, mas que não tem, que é uma lista, né? Então, olha só, se eu tentar implementar um functor plus, só que vai ter algo que eu não sei preencher para uma lista, eu poderia falar, é isso aqui, né? o fmap de uma lista é a mesma coisa que o próprio map, o próprio list, perfeito. Só que eu ainda sou obrigado a passar uma constrante aqui, né? Na verdade, um construtor de constrante, dado um tipo, eu devolvo uma constrante. só que uma lista não tem constrante alguma, eu posso criar uma lista com qualquer valor, qualquer valor mesmo, né? Então, o construtor de tipos aqui, o kind do construtor de tipos de lista, ele recebe qualquer coisa sem restrição. Como, então, eu vou poder passar aqui uma restrição que não existe? Bom, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é um truque, né? Que truque que é esse? Eu vou criar uma restrição que vale para todo mundo, né? Para vale qualquer tipo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso aqui, olha. Class, vou chamar de null constraint de A, e que não tem nem where, né? Nem preciso colocar where, porque ela não vai ter nada dentro, né? Então, eu posso colocar sem nada. E eu vou criar uma instância de null constraint para que tipo, Que tipo que eu vou preencher aqui? Tem que ser qualquer tipo. Por que qualquer tipo? Porque a lista recebe qualquer tipo. A lista recebe qualquer tipo, essa constraint também tem que valer para qualquer tipo. Então, o que eu vou passar aqui, basicamente, de novo, é uma variável de tipo. Opa, ficou com essa aqui. Uma variável de tipo. Essa null constraint, ela vale para qualquer tipo. Qualquer tipo implementa essa constraint. E aí, eu vou usar essa constraint que eu acabei de criar aqui. Se eu pegar o kind, deixa eu recarregar o código aqui. Opa. Aí, ele está reclamando que eu preciso ligar o flexible instance, né? A gente já usou essa extensão antes. Quando a gente faz esse tipo de brincadeira, ele exige. Recargou, ok? Então, se eu pegar o kind de null constraint, é, dado um tipo devolver uma constraint, que é justamente o que a gente estava esperando no nosso functor plus. Ele está esperando uma constraint dar um tipo e volta uma constraint e um construtor de tipos com parâmetros. Beleza. Então, agora, será que funciona? Vamos fazer. fmap plus de vezes 2 uma lista, de novo, vai ser diferente de 20 a 30. perfeito. Está funcionando. Então, olha só o que a gente fez. Quando a gente trabalha no nível dos tipos, a gente está trabalhando com variáveis aqui que agora são kinds, né? Constraint, na verdade, são tipos, né? São do kind, constraint. a gente está trabalhando com os tipos e aplicando um construtor de tipos aqui que devolve uma constraint como se ele fosse uma função. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? E com isso, agora a gente consegue criar uma função de functor para qualquer container que tenha uma única restrição. algo que não dava para fazer antes. Tanto não dava para fazer antes que o set, na verdade, ele tem esse map específico do caso dele, né? Bom, ok. Falamos de tipos. Falamos de kinds. A gente pegou valores ou termos e agrupamos em tipos. Pegamos tipos e agrupamos em kinds. E se eu pegar kinds e agrupar em conjuntos? Existe isso? Existe, né? Os conjuntos que agrupam kinds são chamados de sorts. E aí a gente tem uma... Eu tenho uma outra figurinha aqui. Deixa eu ver aqui onde está a figura. Quero ser a figura 3 agora. Isso. Deixa eu manter essa janela e aumentar um pouquinho o tamanho dela. que é o seguinte. Opa. A figura 4, na verdade, o que é? Ó. Isso. Então, a gente tem no nível dos termos aqui, os valores, né? Menos 1, booleano, strings e tal, que pertencem aos tipos. Os tipos agrupados pertencem a um kind. kind, a estrela, todos os tipos habitados. Todos os outros tipos, eles pertencem a kinds diferentes, mas eles não são habitados, né? Então, aqui a gente tem as constrentes que acabamos de ver, os kinds constrentes. Show de int, check de char. E a gente tem construtores de constrentes, né? Que também tem a participação dos kinds. E a hora que a gente pega e junta todos os kinds em um conjunto, a gente vai pro nível dos sorts. Então, os kinds do Haskell pertencem todos a um único sort que é chamado de box. E aí parou, né? Parou por aqui. Não vai além disso, né? Aliás, o box em Haskell, ele passou por uma certa uma certa reorganização, uma reforma, né? Pra que isso aqui sumisse, né? Isso tem a ver com a ideia de transformar Haskell em uma linguagem com tipos dependentes. E aí como você tem tipos dependentes, você tem um loop, né? O kind dos kinds é o próprio kind, né? Então você dá a volta em cima dos conjuntos aqui. Então eles estão passando uma reforma pra tirar o nível dos sorts, box, sumir e tudo ser uma coisa só unificada. A partir disso já foi feito. Mas em algumas bibliotecas, quando você for olhar, bibliotecas que lidam com tipos mais antigos, eles ainda falam do box, né? Que contém todos os valores. Se você pegar uma versão mais antiga do GHC, e olhar a documentação, ele fala do box também. Tá? Então, nesse vídeo a gente para por aqui. E aí no próximo a gente vai falar sobre promoção de tipos, né? Como é que a gente faz para criar os nossos próprios kinds, basicamente. Tá legal? Então, até a próxima. E aí E aí